Tem melhor, tem pior, tem uns fake que tenta imitar também Mas igual eu não tenho, mais igual eu não tenho Tem melhor, tem pior, tem uns fake que tenta imitar também Mas igual eu não tenho, mais igual eu não tenho A gente se conheceu no boteco No começo dava certo Porque agora você não me leva mais Se você não me ama Desocupa minha cama Te dá prazer no modo Finge não me satisfaz Mas Então se vira aí com essa saudade Traído Tem que pagar com sofrimento Traído Tem que ser traído E é isso que eu vou falar pra ela Vai ser o meu conselho de amiga Tem melhor Tem pior Tem um fake que tenta Imitar também Mas igual eu não tenho Mas igual eu não tenho Tem melhor Tem pior Tem um fake que tenta Imitar também Mas igual eu não tenho Mas igual eu não tenho Traído Tem que pagar com sofrimento Traído Tem que ser traído E é isso que eu vou falar pra ela As frutas do sertanejo Mais um sucesso Vozes Paidegua do Pará Tem que pagar com sofrimento Traído Tem que ser traído Tem que pagar com sofrimento Tem que pagar com sofrimento